A edição de número 79 do Balanço Geral nos Bairros vai acontecer no sábado, dia 28, no Portal Shopping, bairro Capuava, em Goiânia. A festa vai começar a partir das 8 horas da manhã. Vão ter muitos serviços comunitários para a população, brincadeiras para as crianças, além de sorteios de vários brindes e também de um ano de compras grátis no supermercado Estático, mais um presentão da construção da Irmão Soares. As pessoas vão poder também se divertir ao som de Paula Baluarte. Raveli. David Paniago. Louve, busque a vitória, Deus pode te tocar agora, mesmo que você ainda não creia, deixe ele fazer. E Chico Júnior e Fabrício. Estou perdendo os sentidos, eu saio por aí pra ver se eu te encontro, devolvo meu sorriso, todo seu encanto, só você é o caminho pra não me perder.